Mulher compra carro pela internet e perde 28 mil reais. A negociação foi feita através de um site de classificados. A vítima de Ribeirão fez o depósito para uma conta de sertãozinho, mas ela só percebeu que se tratava de um golpe quando foi ao cartório fazer a transferência do veículo. Segundo a polícia, o carro comprado estava com a placa adulterada e foi furtado no mês passado na zona norte de Ribeirão. Os autores do anúncio ainda não foram localizados. Deslocamos até o local onde o veículo foi comprado. E no local a gente verificou que o carro era produto de roubo. Ele estava com outra placa de um outro veículo. Principalmente essas vendas por internet. Tem que tomar muito cuidado porque, pelo que a gente tem visto aí, tem muitos roubos nessa situação que estão sendo efetuados por esses indivíduos. Então acho que todo cuidado não é pouco.